Estamos de volta com o show do esporte no canal Gavião Fantástico 0x0, lá vai Luiz Henrique Cambiaço 0x0 gente Lá vai Marco Etonio Boiadeiro Cambiaço Rossi, cambiaço de novo Marco Etonio Boiadeiro Ai meu Deus Arda Turan salvou em cima Jogou para o escanteio 8 minutos no primeiro tempo 0x0 Olha o lançamento Bruno Henrique Salah Mohamed Salah com a número 10 Camisa 10 Mohamed Salah Olha jogar Errou Bruno Henrique Jogou para... Tiro de meta Valeu, 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 valeu Oito minutos e 43 Eu botei o óculos aqui para poder, né? Estou enxergando melhor Chegando melhor o tempo e o placar, temos 8h57 do primeiro tempo Bufão Bufão Bufão, cobra o tiro de meta Show do esporte, cara, o Gavião Fantástico 0x0 0x0 Ninguém Ninguém ainda botou a bola na rede Zero para um lado, zero para o outro lado, tá aí Leomir Luiz Henrique Leomir Bom vacilo Tiquinho Soares Passando só a direita Heinz Heil do Frenzen Manuel Nauer faz a defesa Show do esporte Canal Gavião Fantástico mostrando para você um grande acontecimento aqui no Rio de Janeiro 10 minutos sobre o primeiro tempo Show do esporte Canal Gavião Fantástico Quem sabe faz ao vivo Quem tem talento chega lá Marco Antônio Boiadeiro jogou para fora Está 0x0 O show tem que continuar Zero para um lado, zero para o outro lado Olha o chute Tiro de meta Vamos lá Tiro de meta vai ser cobrado Buffon Goleiro Gianluigi Buffon sai jogando Olha a jogada Olha o lançamento Olha o perigo Parou Olha a jogada Lá vai Marco Antônio Boiadeiro Lateral vai ser cobrado Leomir joga para fora Gilberto vai cobrar o lateral Ele que jogou no Fluminense Jogou no Vasco da Gama Jogou no Botafogo de futebol regatas Jogou no Marco Antônio Boiadeiro Aí o Luiz Henrique Toma dele Show do esporte 0x0 Olha a jogada 0x0 para o Wolverhampton 0x0 para o Tottenham Canal Gavião Fantástico 0x0 para o lado 0x0 para o outro lado Show do esporte Olha o Luiz Henrique Show do esporte mostrando Os grandes acontecimentos Canal Gavião Fantástico Vamos lá Olha o Tiquinho Soares Vai Tiquinho Soares 0x0 Olha o Pedrão Dessa vez o Pedrão está sem a maquiagem do Dito Simons Olha a jogada Batista Lança muito bem Bolão Luiz Henrique Abobiada Bufão Fez a defesa O Bruno Henrique estava dentro da área Mas não pegou Bufão Salvou Lateral O que o cara marcou? Lateral O tempo está mais frio O sol O sol não veio Deu uma chuva Lateral vai ser cobrado pelo Luiz Henrique Ele mexe o cruz Ah Bola do goleiro Djalui de Bufão O que mais a defesa? A gente vai fazer o seguinte Vamos fazer um break O Bufão demora a sair jogando Vamos fazer um break rápido Voltamos